Música Na última sexta-feira, 20 de março, foi realizada a instalação do Parlamento Jovem 2015. O PJ é um projeto da Assembleia Legislativa em conjunto com a PUC Minas. Em Juiz de Fora, é desenvolvido pelo CAC, Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara Municipal, em parceria com o FJF. A expectativa é que essa cerimônia, declarando abertos os trabalhos do Parlamento Jovem de Minas e Juiz de Fora, os alunos já comecem a fazer esse trabalho de discussão nas escolas, orientados pelos monitores. Já foi realizada também a seleção da equipe de monitores que vai trabalhar este ano, então agora só falta ter uma reunião de ajuste entre os monitores e as escolas para a gente definir a equipe de monitor que vai trabalhar nas escolas e assim defragar o processo nas escolas. Esse projeto traz um pouco que os alunos, não é no quesito de politizá-los, de uma vertente política, mas sim de mostrar como é a política para eles, introduzir todo o processo legislativo, como que funciona o legislativo no nosso país. Então é um projeto bacana para poder abrir um pouco a mente dos alunos. A cerimônia de abertura foi presidida pelo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, vereador Juscelio Maria, do PSB, que deu as boas-vindas aos estudantes e falou sobre a importância da participação política. Segurança Pública e Direitos Humanos. Esse é o tema da edição de 2015 do Parlamento Jovem. Aproximadamente 120 alunos de escolas públicas e privadas começam os trabalhos na elaboração de propostas que serão entregues aos deputados na etapa estadual. É o que a gente está vendo no nosso país hoje, a nossa segurança está muito frágil, a gente precisa de mais segurança pública e dos direitos humanos, a gente precisa cobrar mais isso. Eu acho um projeto muito importante para você entender mais a política, como a cidade funciona e também entender mais como, não só a cidade, mas como a sociedade funciona. Eu acho que hoje em dia os jovens já não querem mais saber desse tipo de coisa, acham chato, acham sem graça e, sei lá, as pessoas acham que vão ficar mais por dentro desses assuntos. A deputativa é muito grande, eu participei ano passado e foi muito bom, a experiência é muito grande para a minha vida. Eu espero que esse ano seja até melhor para mim, porque o Parlamento é muito bom, é uma aprendizagem muito grande que a gente tem com o Parlamento, todos nós tivemos e espero ter esse ano também. Para mim é muito importante as pessoas do colégio se envolverem com projetos que não são obrigatórios e sim por livre e espontânea vontade, porque isso desenvolve o cidadão. E aí